Fala aí pessoal, beleza? Aqui que foi a rodiceira de mais vídeo para o canal né galera? E no vídeo estamos aí com o game Cars Infixa Brasil Com sua atualização né? Bom, a atualização já saiu já tem alguns dias, eu demorei um pouquinho para estar trazendo para vocês Mas galera, o jogo está sensacional, essa nova atualização veio com algumas novidades Para começar vocês podem ver que o menu aqui do game já temos um menu, ficou bacana até com umas opções aqui De iniciar, créditos e sair, um menuzinho bem simples por enquanto E uma das novidades também é o carro, eles foram adicionados a um novo carro no game Então bora estar dando iniciar para a gente estar conferindo Então quando a gente inicia aqui o jogo, a gente vai começar com esse golzinho aqui mano Um gol bolinha né pessoal, bem bacana mesmo, 16 válvulas Olha aqui, acho que é um G3 véi, um pouco mais antigo né, mas olha só que da hora Vocês podem estar notando ali, quando a gente sai aqui dessa garagem e a gente começa Tem até uma placa, jogo em desenvolvimento versão beta Então só para estar lembrando aí, ou para quem não sabe, esse game aqui é um simulador de carro brasileiro para Android Esse jogo está em desenvolvimento Então bora lá pessoal, bora estar saindo Olha só que bacana que ficou o carro mano, já comentem o que vocês acharam Galera, ficou show mano, umas rodas aqui esportivas muito bacana Foi adicionado também, como vocês podem estar lendo na placa, o autódromo Tem até uma placa ali ó, falando para a gente, autódromo para seguir em frente Olha só que bacana, mostrando para vocês todos os detalhes do gol mano Olha só que gol show mano, rebaixado, bem no estilo também Temos agora né, um motorista, olha só Temos ali um motorista agora Antes a gente não tinha, para quem se lembra da primeira versão desse game Era apenas um pejôzinho né, não tinha motorista, não tinha nada Tava bem basicão o jogo Então foi adicionado um autódromo, menu, algumas melhorias gráficas Esse carro aqui né, esse golzinho Deixa eu mostrar a câmera interna A câmera interna como vocês podem ver está bacana Tem o display retrovisor funcionando Porém não temos nenhuma animações ainda Como vocês podem estar notando Não temos animação do volante estar girando Nem mesmo os medidores Vocês podem ver que tem vários medidores de turbo Porém nenhum deles funciona Ainda, ainda Porque nas próximas atuações eles vão estar arrumando isso aí Deixando os medidores de turbo Velocímetro, cota giro Ou até mesmo o volante né, com suas animações Então aqui é o autódromo cara ó Então vamos estar vindo aqui no autódromo Vamos ver como que é o autódromo Dá para a gente fazer uns racha aqui bem louco hein pessoal Qual o carro que vocês acham o ideal Para estar fazendo racha Essa pista aqui de arrancada Com o golzinho mano ó Qual o carro que vocês acham que ficaria top Esse racha né Essa arrancada Com esse golzinho aqui O G4 Será que é um Fiat Uno Sei lá mano Algum carro assim do tipo Será que dava um racha bacana Então vamos fazer um teste nós aqui mesmo ó Temos né pessoal A velocidade marcada digitalmente Como vocês podem estar notando no canto direito da tela Então vamos ver Vamos ver então até o final do percurso O gol consegue chegar Pelo menos a 100 km por hora Porque também o motor desse carro Tá um pouco ruim Então Como vocês podem estar notando Eu tô acelerando Eu tô acelerando ó E o carro não desenvolve Tá 70 80 Vamos ver se a gente chega a 100 hein Vamos ver se a gente consegue chegar a 100 Acelerando aqui o golzinho mano ó Golzinho Então é um 16 válvulas amigão É um 16 válvulas Opa Opa Nossa velho Tem um drift ali Que foi parado na parede Mas conseguimos a pessoa Mais de 100 km por hora Aqui no golzinho Já deixem nos comentários O que vocês acharam dessa nova coleção Gostei bastante Inclusive os gráficos né O bom desse jogo É os gráficos Os gráficos estão muito bons A jogabilidade também é boa A câmera aqui eu achei um pouquinho ruim Pelo fato de Até em vez que ela fica girando sozinha Você quer deixá-la no ângulo Mas ela não fica parada Ela fica se movimentando sozinha E como vocês podem ver pessoal Aqui temos música no jogo Porém não temos uma lista Com as músicas definidas A opção que temos é a seguinte Tem algumas músicas aqui Que vocês podem estar Notando cerca de 5 músicas né Aqui tem o nome delas Quebra-cabeça Estremece Magazine Explosão Face a face Então para vocês escutá-las Você só simplesmente clica na música Você clicou na música Vai tocar ela automaticamente Olha só que bacana pessoal Então vamos selecionar uma música aqui Beleza Vamos deixar essa música tocando aí Enquanto nós estamos fazendo o nosso rolê Então deixa eu estar alterando a câmera Olha só que da hora Dando aquele mega rolê Com o carro modificado Com o som Muito bacana Eu acho que só faltou mesmo Eles colocarem uma lista Para ficar melhor Colocar uma lista Com as músicas já pré-definidas Ficaria muito mais bacana Desse jeito né Então deixa eu só alterar a câmera aqui novamente É uma p... Porque esse carro ficou bacana demais Curti demais esse interior Só realmente o que faltou Seria as animações Aqui no lado interno do Gol Mas uma coisa que eu gostei bastante É o espelho retrovisor Vocês notaram Que o espelho retrovisor Está funcionando Corretamente né Direitinho Então só faltou mesmo Opa Capacidade bem devagar Aqui no quebra-mola O carro está rebaixado Só faltou mesmo As animações que vai estar vindo Nas próximas atualizações Então já deixem nos comentários O que vocês acharam Dessa nova atualização Se vocês gostaram Se vocês curtiram Para quem ainda não tem o jogo Link está aqui na descrição Beleza Para vocês estarem baixando É um jogo bom Um bom simulador Está assim um pouco simples Como vocês podem estar notando ainda Pelo fato do jogo Estar na sua versão beta Mas Creio que nas próximas atualizações Vão estar melhorando cada vez mais Já teve um bom desempenho O desenvolvimento do jogo Com essa nova atualização Já mudou Já vamos dizer assim Já mudou basicamente Da água para o vinho Com essa nova atualização Eu pelo menos curti bastante Gostei mesmo E vamos ver Qual carro que eles vão colocar Nas próximas atualizações Acho que ficaria bacana Se colocassem Um golfe Né pessoal Esses carros Que eu acho muito da hora De você estar equipando Você estar tunando Você estar personalizando Então né pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele joinha Não esqueça de compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Eu vou estar ficando então Por aqui E Tchau 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 Tchau